E os vereadores de Aracatuba aprovaram nesta semana o projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa para 2025. O orçamento estimado é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A matéria recebeu 12 votos favoráveis e teve pela primeira vez a apresentação das emendas impositivas dos parlamentares. Os detalhes estão no site www.aracatuba.sp.leg.br